Uma operação deflagrada nesta manhã tem como objetivo desarticular uma organização que estaria praticando golpes financeiros, lesando o Banrisul e bancos privados. A polícia civil já cumpriu 21 dos 28 mandados de prisão temporária e investiga 15 empresas de fachada. Os valores desviados com a fraude chegariam a 7 milhões e meio de reais. A operação denominada Stélio, referência ao camaleão que muda de cor, investigava 80 pessoas há mais de um ano. Empresas fantasmas eram criadas para pedir empréstimos e financiamentos em bancos que nunca eram pagos, pois outra empresa assumia o débito. Já foram presas 21 pessoas, entre elas um gerente e um funcionário do Banrisul. A instituição teve um prejuízo de cerca de 7 milhões de reais. Servidores do banco, em coluio com empresários, eles combinavam a existência, montavam empresas de fachada. Essas empresas, através dos seus diretores, que estavam em nome de Laranjas, todos eles identificados, pleteavam empréstimos perante o banco, o banco concedia esse empréstimo, cheque especial, cartões de crédito, cartões de conta corrente, eles sacavam esse dinheiro e depois então faziam a divisão entre o servidor, entre o empresário e entre o Laranjas. Por exemplo, uma empresa que não existe e que já era inadimplente, ela dava uma determinada cártula, um determinado cheque, alguma coisa, em garantia do empréstimo da outra, porque o banco vai cobrar aquela garantia. Quando era a hora de cobrar a garantia, não tinha fundos e aquela outra empresa já tinha levado o dinheiro. Então o banco ficava sem receber nada e aqueles valores sumiam no bolso, ou dos principais títulos da organização, dos controladores, e parte dos valores iam para os Laranjas. Na operação, a polícia apreendeu 13 veículos, além de dinheiro e joias. A polícia civil solicitou ao Banco Central 60 ordens de bloqueio de ativos financeiros dos envolvidos no golpe. Os integrantes da quadrilha vão responder por vários crimes, entre eles estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações agora devem encerrar dentro do prazo legal de 30 dias, e no mínimo por volta de 30 indiciados.